Quero aprender o que é dieta, alimentos saudáveis para perda de peso, saúde e longevidade? Se você não está comendo esses alimentos, pode ter certeza, você não está tendo o máximo da saúde possível. Então, fica aí comigo para aprender quais alimentos ideais para seu dia a dia. Antes da gente começar o vídeo, já começa se cadastrando no canal, apertando o sininho, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo e compartilhando. Assim o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e vai te indicar mais dele e vai indicar para mais pessoas. Assim, mais pessoas podem perder peso e manter uma saúde perfeita com alimentos extremamente baratos e acessíveis. Bom, o primeiro conceito de alimentação que ninguém pode discutir, seja você paleolítico, cetogênico, vegano, vegetariano, crudívoro, o que for. Descascar mais, desembalar menos. Essa é a primeira dica para alimentação que emagrece e te torna mais saudável. Então, eu acho que comida processada, industrializada deve ser cortada do cardápio e até qualquer Organização Mundial de Saúde, até mesmo o Ministério Brasileiro, na última cartilha de nutrição, já declarou que nós temos que cortar os ultraprocessados e minimizar processados e consumir primariamente alimentos in natura. Então, o que a gente tem que ter como segunda regra é comer primariamente alimentos frescos, alimentos que estragam. Alimento fresco é o alimento verdadeiro. Se você não está comendo alimento rico em água, alimento que estraga rápido, você deve se perguntar, será que eu estou obtendo o melhor da nutrição? Então, se o alimento não estraga, a gente sempre associa alimento industrializado com não estragar. Mas alimento in natura também, ele tem que estragar. Então, se ele não estraga, provavelmente já passou por algum processamento. Aí, a gente passa para outro procedimento. O alimento cru é mais saudável que o alimento cozido. Então, tudo que a gente pode comer cru, geralmente é melhor comer cru. Dá preferência a pelo menos uma boa parte da alimentação ser crua. Ou no meu caso, eu vivo há 13 anos de comida crua, então eu como tudo cru. Ah, mas como você come batata? Não como. Dá para comer batata crua? Dá para comer inhame cru? É atraente o aipim cru, ali tirando direto da horta, tirando direto da terra? Não. É macio? Não. É suculento e doce ou tem algum gosto? Não. Amido é insosso à ponta da língua humana. Então, se o alimento não é passível de ser consumido cru, eu já questiono se é alimento natural da raça humana. Se você tem que cozinhar e temperar, salgar, etc., eu já não quero para mim. Mas, se você cozinhar, ou melhor, queimar sua comida no fogo, jogar sal, pelo menos faça questão de comer muito alimento cru no seu dia a dia. Essa é uma das dicas primordiais. Aí a gente passa para a próxima dica. O que dá para se comer cru? E como dá para se comer cru? Porque tem alimento que não dá para comer cru. Ou melhor, todo alimento em algum estágio do seu nível de maduração não dá para se comer cru. Você pega, por exemplo, o milho. Olha como ele está bem jovenzinho. Você está vendo que está bem branquinho? E olha aqui. Eu consigo comer ele cru e com gosto. Aí a gente tem que entender qual é a quarta dica. O nível de maduração do alimento. Cada alimento tem seu nível de maduração ideal. E você consegue comer ele cru apenas no seu nível de maduração ideal. A gente pega aqui uma banana. A casca dela está um pouco oxidada porque eu deixei elas um bom tempo na geladeira. Mas são orgânicas aqui de casa. Isso é uma banana figo. Então ela é bem mais... Ela precisa estar bem mais pretinha com a casca do que as bananas usuais. É que nem a banana da terra. Se você tentar comer ela só amarela, vai ser bem soça. Mas dá para ser comida assim. Você vê que está molenga. Se ela estiver meio verde, eu não consigo comer. Então o milho, no caso do milho, ele tem que estar jovem. Mas no caso da banana, ela tem que estar madura. Então cada alimento tem seu nível de maduração ideal. Conseguir comer é gostoso para o meu cérebro? É um alimento da raça humana. É um alimento natural a nós. Não precisei salgar, não precisei temperar, não precisei fazer nada com o alimento. É um alimento ideal. Por isso que banana é a fruta mais vendida do mundo e a fruta mais famosa. Porque é um alimento gostoso para nós. Aí a gente pega aqui, por exemplo, kaki. Esse kaki está duro. Se eu for tentar comer agora, ele tem cica. Então eu não consigo comer. Então ele é um alimento ideal, é um alimento muito gostoso, mas tem que estar mole. Aí eu pego um outro kaki aqui, que esteja bem molinho. Delicioso, mas está molinho. Então a dica é o nível de maduração do alimento. Próxima dica. Cores. Uma dieta para ser saudável tem que ser muito colorida, muito diversificada. Então aqui a gente tem laranja com cor de laranja, pimentão com cor vermelha, cenoura com cor laranja. O que isso quer dizer? Parece bem básico, bem simples, mas isso mostra fitonutrientes. Diferentes nutrientes nos diferentes alimentos. E a próxima dica é a dieta não só tem que ser variada em cores, em alimentos, mas em grupos alimentares. Então o que a gente tem aqui? Frutas, cítricas, doces, semiácidas, coco, kakis, várias diferentes cores de variedade de frutas diferentes. Aqui a gente tem milho, que é um grão, é uma gramínea, muita gente não sabe que o milho é classificado como grão. Aqui a gente tem frutas vegetais, ou seja, tomate, pepino, pimentão, abobrinha, berinjela, tudo isso que tem semente dentro, mas não é doce, é uma fruta vegetal. Aqui a gente tem cogumelos, um alimento extremamente saudável e muita gente me pergunta se eu consumo eles cruz. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre eles. A recomendação é sempre de cozinhar os cogumelos, porque eles têm uma certa toxicidade, tá? Mas eu como eles cruz tem quase 13 anos desde que eu me tornei crudivo. Conheço muita gente que vive de dietas cruz e come eles há muito, muito tempo e eu nunca vi nenhum efeito adverso. Eu não recomendo como nutricionista, mas eu como. Pra mim, na minha evidência empírica, eu acho que é um adequado. Mas pra você em casa, não é recomendado. Eu amo cogumelos, amo. Se me der, eu como 500 gramas de dietas cruz, é um quilo fácil. Infelizmente no Brasil é muito caro, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre cogumelos. Então, falam que uma dieta cruz é muito monotípica, pouquíssima variedade. Aqui a gente tem frutas, doces, ácidas, semiácidas. Tem grãos, o milho. Dá pra germinar outros grãos, no caso eu não germino, praticamente. Aqui a gente tem cenoura, que é uma raiz. Tem a beterraba também, que é uma outra raiz. Tem as frutas vegetais e várias cores diferentes. Mas aqui eu volto pra aquela questão. Dá pra ser comido cru. Pimentão amarelo e vermelho são duas frutas vegetais deliciosas. Mas eu como eles cruz. Pimentão verde é indigesto e insosso. Então, o que acontece? Ele não tá no nível de maduração ideal. Então, a gente questiona. Eu não como cru, mas botei aqui só pra ilustrar a mesa. Aí, a gente passa pra leguminosas. Muita gente fala, mas não dá pra comer leguminosas. Sim, um crudívoro come leguminosas. E aqui, como? Eu tiro direto da barra. E como ervilha crua, fresca. É o alimento mais gostoso do mundo? Não. Sem cozinhar e sem jogar sal, não fica tão gostoso. Por isso, não seria nosso alimento ideal. Então, eu acho que nutrição anda lado a lado com gosto. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu como ervilha crua. Mas, não é um alimento extremamente frequente na minha dieta. Minha dieta é sempre baseada mais em frutas e vegetais. Aí, aqui a gente tem os vegetais terros e os crucíferos. Que são muito importantes também. Ou seja, brócolis, couve-flor, repolho, couve, couve chinesa, acelga. São os crucíferos. Muita gente também fala, Ah, mas é, não dá pra comer brócolis cru, deve ser horrível. E aí, outras pessoas falam, Ah, mas não dá pra comer couve-flor crua, deve ser horrível. Pra mim, é delicioso e perfeito. Se tiver um molho, pode ficar melhor ainda, mas eu como eles por si só com o maior prazer. Como facilmente uma cabeça de brócolis, uma cabeça de couve-flor. Onde eu morava, o pessoal que trabalhava lá sempre ficava impressionado que eu passava pela portaria comendo uma cabeça de couve-flor assim na mão, uma cabeça de brócolis na mão. Isso é comida do ser humano. Se tem gosto ao ponto da sua língua, você só não vai ter gosto realmente se o seu paladar estiver adulterado. Ou seja, se você estiver tão doente que você não consegue mais sentir o gosto do alimento in natura. Ou se você não sabe escolher direito o alimento. Mas, fica a dica. É uma coisa muito gostosa. E aqui, nos vegetais termos, coisas que eu como, por exemplo, alface, aipo. Até mesmo o que muita gente acha que só dá pra cozinhar, dá pra comer cozido, eu como cru. Tiabo. E acho delicioso. Por quê? Porque há 13 anos eu venho recuperando e produzindo minha saúde. Largando sal, temperos, cozimento, etc. Então eu tenho paladar natural, fisiológico, não pervertido. Ou seja, eu não tenho apetite, mas eu tenho fome real. Isso é um procedimento muito importante pra saúde. Senão você vai querer salgar tudo, queimar tudo no fogo e misturar muito ingrediente, ainda mais industrializado, pra conseguir comer os alimentos in natura. Então, última dica é, consigo comer da horta em seu estado in natura, integral, natural, sem temperar e sem misturar? Aí você tem a sua resposta. Pode ter certeza, se você começar a comer muito mais fruta e vegetal cru e todos esses alimentos in natura, tirando o cogumelo, você vai ver que vai ser muito mais fácil controlar seu peso, porque eu já fui obeso. Eu já tive muitos problemas de saúde. E há 13 anos, felizmente, alimentos saindo da horta, como você vê aqui, eu sou muito mais, muito mais saudável. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo e começa se ligando na vinheta pra ver como eu posso te ajudar. A vinheta final agora mostra o nosso atendimento nutricional, os cursos online, nossos retiros e os nossos sete livros já publicados, tirando nosso e-book gratuito lá no site, entre muita outra informação gratuita que tem aqui disponível no canal novo e no canal antigo, que é o Saúde Frugal. Então, muita, mas muita saúde frugal e nutrição natural pra emagrecer, te deixar saudável e longevo pra toda a vida. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri